Bom dia pessoal tudo bem? Mostrando a F-250 4x4 Max Power que a gente vai tá iniciando um projeto nela de transformação total. Primeiro eu vou lhe dar uma lavada geral nela. Sempre tive o sonho de ter uma caminhada dessa aqui e fazer uma transformação. Ela tá meia feijona. Mas é bom mostrar agora pra ver como é que vai ficar depois. Ela é 4x4. Ela é a Fumes. Ano 2010. Acabei encontrando essa caminhoneta lá em Minas Gerais. Por enquanto eu tô gravando com iPhone pessoal, com celular. Eu vou tá comprando uma GoPro a 4K. Pra imagem sair melhor. Até pra pegá-la inteira. Eu queria que vocês dessem uma ajuda aí pra mim. Opinião aí, o que que eu faço na caminhoneta. Lógico, vou fazer a funularia dela inteira. Tem alguns amassados nela aí ó. É uma caminhoneta que ficou parada muito tempo. Ela ficou 6 anos apreendida. Por dentro ela tá boa. O painel tá inteirinho. Trouxe aqui nos parceiros meus aqui pra dar uma lavada nela. Mandei desmontar inteira. Já tô comprando alguns acessórios pra ela. Acredito que esse projeto vai levar em torno aí de uns 2, 3 meses. Pra ficar pronto. Semana que vem eu já vou dar a entrada na... Já vou orçar a funularia dela. Vou fazer ela inteira, inteirinha. Tá por baixo tendo aí ó. O diferencial do vinteiro. Tem que comer o bar. Vai! Vai!